A Xande, tem o Xande, claro, eu não posso esquecer do Xande. Pablo? Fala, meu preso. Eu recebi um vídeo, muito obrigado, produção, por ter lembrado do Xande. A gente sabe que a gente veio de família humilde, você sabe disso. Ah, algo especial na vida. E eu recebi um vídeo de um cara cantando, um cara pedreiro, na obra, lá, Pablo, com a pá. Acho que eu vi esse vídeo. Rapaziada, olha eu aqui de novo. Parece que eu estou na cobertura aí da live de Thierry e de Pablo, mas não é não que eu estava esperando aí esse momento. Esse momento, para mim, foi um dos que eu mais esperei nessa live. Porque, para quem não sabe, eu já trouxe um vídeo aqui falando sobre esse predêrio, que o nome dele é Xande Cavalho, que ele é de lá de Jequié, na Bahia. Recentemente, eu trouxe aqui no canal um vídeo mais explicado falando sobre ele. Que ele é um ajudante de predêrio e que sempre que ele vai nas obras lá, ele começa a cantar. E, recentemente, ele postou um vídeo nas redes sociais e esse vídeo viralizou que foi ele cantando uma música de Thierry. Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de boi Comprei casa em choval pro bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal, não levanto nem pra tomar banho E o trabalho eu acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar A luz tá pra cortar Babe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar Cracudo Eu vou pegar esse seu coração de pedra Nem que eu entenda tudo E se eu virar Manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar Cracudo Eu vou fumar seu coração de pedra Nem que eu entenda tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça E se o vício não matar Saudade mata Eu trouxe esse vídeo Eu vou deixar o link aqui na descrição Pra vocês Passar lá e poder assistir Porque lá eu trouxe o vídeo bem detalhado Falando mais um pouco quem é ele Deixei o Instagram dele também lá Então gente A história dele é muito top E logo depois também Eu trouxe outro vídeo aqui no canal Falando que ele ia fazer uma participação Na live de Pablo e de Thierry E esse dia chegou E Xande fez essa participação Pra vocês que não viram Eu vou deixar logo ele aqui na live de Pablo e de Thierry Pra depois Eu falar mais um pouco sobre ele Vamos lá A Xande Tem o Xande, claro Não posso esquecer do Xande Pablo Fala, meu preso Eu recebi um vídeo Muito obrigado, produção Por ter lembrado do Xande A gente sabe que a gente veio de família humilde Você sabe disso Há algo especial na vida E eu recebi um vídeo de um cara cantando Um cara pedreiro Na obra Lá, Pablo Com a pá Acho que eu vi esse vídeo Ele cantou Inclusive muita gente falou Que a voz dele tinha parecido com o seu Eu falei Eu vou aproveitar o incêndio Que eu vou estar com o Pablo E vou chamar o Xande Sem dúvida A gente que é inteiro E toda a região ali Do vale, né Tá parado agora pra ver Porque eu quero o Xande Isso, isso mesmo O Xande ele não vai ter como cantar Porque a gente, né Porque tem um delay Mas eu queria que o Xande falasse com as pessoas Eu queria ouvir ele Xande Eu não tô te vendo Mas eu quero que você fale Porque todo mundo vai te vendo Tá bom? O Xande, gente O Xande, gente O Xande O cara Ele não é Ele é pedreiro Porque ele ainda não teve oportunidade Mas a partir de hoje Vocês vão conhecer o Xande cantor O Xande O Xande não vai ter O vídeo eu já recebeu hoje Você viu, Pablo? Eu postei Mas eu queria que a gente falasse Eu queria ouvir Xande, você tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim Ó, Pablo Ele tá ouvindo a gente É, é Xande Xande Eu tô aqui do lado De um grande ídolo meu Que é o Pablo Você falou pra mim Que você era meu fã Que você queria gravar comigo Pode ter certeza Que depois que essa pandemia passar Gravaremos juntos Tá o Xande que tá aqui Tá vendo, Pablo? Olha ele aqui, ó Pense num cara extremamente humilde Né? Eu gosto Deus mora nos humildes Né? E os humildes herdarão O reino dos céus Né? Xande Um prazer estar com você Eu queria que você falasse Pra todo mundo que é seu fã Todo mundo que gosta de você Que torce por você, Xande É, o prazer é todo meu Por essa oportunidade Que você está me dando Eu tô de conversar Com dois ídolos aí Thierry e Pablo Dois feras Eu agradeço a vocês Por vocês Estarem abrindo esse espaço Pra mim, entendeu? E eu fico muito grato mesmo É de coração E agradeço A vocês Eu sempre batalhei, né? Sempre estive por ali Eu sempre coloquei No meu serviço Eu gosto de fazer Cantando E a gente tem que fazer Tem que trabalhar feliz Não é isso? Rapaz Eu tenho o que te dizer Meu irmão A gente A gente A gente Sem carregar nada aqui Sem pegar um peso Já é difícil cantar, né Pablo? Imagine carregando E cantando, né? Eu acho que A A pessoa que faz O que gosta Com amor Eu acho que Conquista Sem dúvida Nenhuma Na verdade Eu espero que você tenha Essa oportunidade Muita gente O Brasil inteiro Vendo Vou gravar com o Brasil inteiro Assistindo Essa live Espero que tenha um empresário Alguém que tenha Um interesse Maior Investindo Num artista Que tenha um talento Bacana Eu tava assistindo Esse vídeo Hoje Até repostei Nos meus stories Xande Você merece Querido Deus te abençoe Deus te abençoe Sorte pra você Isso aí Eu gostaria de fazer Uma capelinha aí Do Cracudo Foi que eu estou Entendeu? Vou fazer Cante aí Vai, a gente tá te ouvindo Vai, cante aí Bebê Tô tão mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama Foi Comprei casa Enxovaldo Bebê Eu sonhei Tanto em ter Tô mal Não levanto Nem pra tomar banho E o trabalho Acabei largando E os boletos Insiste em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo Do poço Eu tô lá Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que eu venda Tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração De gelo E tomar Com cachaça Se eu virar Eu gosto muito E gosto muito Daquela musa Sua também E não gosta Se você Deitar Eu vou tirar Eu vou tirar você Da rua Oh Tiffany Você foi mulherão Da zorra E ele Zorra nenhuma Oh Tiffany As vinte eu passo aí Agora eu tô achando Eu tô achando Eu tô achando que o Xande É seu fã Porque o timbre de voz É muito parecido A extensão Nem eu consigo chegar Mas o timbre de voz É realmente parecido Xande Parabéns E o Deus te abençoe Um beijo pra toda a galera Do GQ Toda a galera Do Vale Um beijo Que Deus abençoe vocês A todo mundo Que participou Dessa live aqui Pablo Vamos fazer assim Eu canto um Você canta a outra E a gente Encerra Pois é rapaziada Com certeza Pra Xande Carvalho Esse aí Foi um sonho Realizado Participar de uma live De dois caras Como ele falou aí Que são ídolos dele Pablo e Thierry Quem não é fã Desses dois caras E Xande Carvalho Teve essa oportunidade Como vocês viram também Thierry falou Que logo após Passar essa quarentena Ele vai lançar Uma música Com Xande Carvalho Eu mesmo Já estou aqui esperando Eu torço muito Pro sucesso de Xande Carvalho Que Deus possa abençoar ele Grandemente Que ele consiga fazer Muito e muito sucesso É muito bom Nós ver Um artista Dando uma oportunidade Que nem Thierry E Pablo deu a ele Porque nós sabemos Que pra chegar aí Um sucesso hoje Na música É muito difícil E Xande Carvalho Aí com certeza Já tem um meio caminho Andado Até o nome dele Já é nome de artista Né gente Xande Carvalho Então Xande Muito parabéns Aí pra você Gente Se vocês quiserem ver Um vídeo mais detalhado Sobre Xande Carvalho Eu vou deixar o link Aqui na descrição Se vocês quiserem Que eu traga outro vídeo Mais detalhado também É só vocês comentar Aqui embaixo E também comente aqui O que foi que vocês acharam Da atitude de Thierry E da atitude de Pablo Logo mais também Eu vou trazer um vídeo Pra vocês aqui Fazer um resumão Completo aí De tudo que rolou na live Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no nosso canal E ative o sininho De notificações Que é pra você Se lembrar toda vez Que eu postar Vídeo novo Aqui no canal Muito obrigado E até o próximo vídeo Tô lá Se eu virar Tracudo Eu vou